CAPÍTULO 157, LING SHEN TRADUÇÃO, GP REVISÃO, Y-YUNG Essa poderosa energia mental A expressão de Lin Feng estava preenchida com choque, ele usou todo o poder Yuan em seu corpo, mas a energia mental que empurrou para baixo em seu corpo ainda era como uma montanha. Ele era incapaz de se mover e até respirar parecia extremamente difícil. Como isso é possível? Como um filho de uma família de Ramos pode ser tão forte? Uma expressão chocada em seu rosto, o coração de Lin Feng estava cheio de descrença. Embora ele não fosse considerado a nata da cultura entre a geração mais nova do clã Lin, ele ainda não era um membro medíocre. No entanto, a realidade diante de seus olhos lhe dizia que o jovem na frente dele, que parecia ainda mais jovem do que ele, era várias vezes mais forte que ele. De um lado, Lin Feng, seu amigo, olhou para Lin Feng, que estava praticamente ajoelhado diante de Lin Dong, enquanto as ondas batiam em seus corações. No entanto, as espadas afiadas que pairavam em seu pescoço faziam com que eles não se atrevessem a fazer o menor movimento. Lin Dong olhou friamente para Lin Feng, que não estava resistindo à pressão da energia mental, de repente, ele avançou levemente. Bang! Quando o pé de Lin Dong deu um passo à frente, a pressão da energia mental no corpo de Lin Feng mais uma vez se intensificou. Instantaneamente, a aparência dele ficou pálida e seu corpo inteiro foi empurrado com força para o chão. Ele agora parecia estar em uma situação extremamente difícil. Desgraçado maldito! Com o solo no chão pressionando seu rosto, Lin Feng quase instantaneamente tornou-se roxo. Dentro de seu Dan Tian, um vigoroso poder Yuan freneticamente borbulhou e nesse mesmo momento, a pressão da energia mental que pressionava seu corpo de repente se dissipou. Esse tipo de sentimento onde sua energia agora não tinha saída para ser liberada fez com que Lin Feng se sentisse um pouco deprimido, até que ele quisesse vomitar sangue. Tosse! Agora que a pressão da energia mental desapareceu, Lin Feng começou a tossir violentamente. Lin Dong olhou indiferentemente para ele, com uma onda de mão, as misteriosas espadas de gelo nos outros pescoços também retornarão. Vocês parecem ter muitas objeções site eu ensinar artes marciais. Lin Dong virou a cabeça e olhou para Lin Qiang e o resto enquanto sua voz gelada soava. Gole! Sob o olhar de Lin Dong, os cabelos de Lin Qiang e o pelo em seu corpo estavam de pé. Eles olharam para Lin Dong, aterrorizados, enquanto curvavam rapidamente suas cabeças. Mesmo Lin Feng, que alcançou o nível Yuan Dan inicial, foi completamente suprimido por Lin Dong sem qualquer chance de retaliar. Se Lin Dong quisesse lidar com eles, ele talvez não precisasse levantar um dedo para forçá-los a se abaixar e serem capazes de se mover. Meu Deus, como esse monstro apareceu em uma família do ramo. Com sua força, talvez apenas o grande irmão Lin Shen possa lidar com ele. Os dois trocaram um olhar, ambos podiam ver o espanto nos olhos uns dos outros. Se você não tem mais nada, saia. Lin Dong disse casualmente, enquanto olhava para Lin Feng, enquanto ele se arrastou do chão e em uma expressão extremamente feia. Lin Dong voltou para a área de treinamento, e sua voz soou, continue treinando. Sim? Depois de ouvir as palavras de Lin Dong, todos os membros da família Lin deram uma resposta rápida e firme. Enquanto olhavam para ele, seus olhares se tornaram cada vez mais febres. Em seus corações, o clã Lin sempre foi uma existência especialmente formidável, e hoje, Lin Dong usou a realidade para dizer-lhes que esse chamado clã principal não era impossível de vencer. Irmão Lin Feng Ao ver que Lin Dong se virou e saiu, Lin Qiang e seu amigo finalmente se atreveram a vir e ajudar Lin Feng. Todos eles agora tinham olhares de dor em seus rostos, originalmente, eles queriam ir ao redor do território mostrar suas forças para esses membros da geração mais nova do clã, de quem eles não tinham muito conhecimento. Nunca imaginaram que, não só eles eram incapazes de mostrar, eles até perderam bastante face. O rosto de Lin Feng alternava entre o verde e o branco enquanto ele sacudiu ferozmente Lin Qiang e o resto. Ele olhou maliciosamente para as costas de Lin Dong antes de se virar para sair. Vá, procure o irmão Lin Shen. Ao ouvir a voz baixa de Lin Feng, a alegria surgiu nos olhos de Lin Qiang e os demais enquanto eles saiam apressadamente. Lin Dong sentou-se no campo de treino enquanto lançava um olhar para as figuras de Lin Feng e companhia. Suas sobrancelhas mais uma vez e estavam ligeiramente franzidas, ele realmente não teve bons sentimentos com esses membros do clã Lin. Embora compartilhassem o mesmo nome de família Lin, os laços de sangue entre eles provavelmente já eram tão fracos que era praticamente insignificante. Desta vez, o clã Lin veio por causa do túmulo antigo, eu me pergunto quantos praticantes de elite foram despachados. Lin Dong pensou para si mesmo, parece que a atração do antigo túmulo não era, de fato, pequena, até uma facção do nível do clã Lin tinha vindo aqui. No entanto, isso significaria que suas chances de obter algo de bom do túmulo também eram um pouco menores agora. Suspirando, Lin Dong balançou a cabeça e, temporariamente, afastou esses pensamentos. Desta vez, ele precisava fazer uma viagem ao túmulo antigo para acabar com a dor que Kintan sofria devido ao que devorando seu corpo. Quanto a outros tesouros extremamente preciosos, que foram suficientes para desencadear grandes batalhas, ele teria que depender de sua sorte. Em qualquer caso, com o poder de Lin Dong e a ajuda do pequeno Marten, desde que não encontrassem um praticante da fase de criação, eles poderiam lidar com qualquer outra coisa que se aproximasse. Lin Dong retirou seus pensamentos enquanto continuava a orientar as artes marciais da multidão que estava praticando. Após cerca de meia hora, uma bela figura de repente apareceu enquanto respirava. Irmã Lin Shia, o que há de errado? Enquanto olhava para a bela figura que corria, Lin Dong riu quando perguntou. O vovô quer que você vá ao salão. Lin Shia segurou a barriga quando ela ofegou antes de voltar a falar novamente, você cuidou daqueles caras do clã Lin. Por quê? Eles se queixarão. Lin Dong respondeu casualmente. Não houve queixas, mas eles pareciam ter chamado alguns reforços. Lin Shia cobriu a boca quando ela riu suavemente. Logo depois, sua expressão ficou um pouco mais severa quando ela disse, desta vez, não sei porquê, mas algumas pessoas do clã Lin vieram. A maioria deles é da geração mais jovem, com sua força, você não precisa se preocupar com Lin Feng e o resto. No entanto, há duas pessoas com as quais você deve ter cuidado. Oh! Os dois são um homem e uma mulher. Ouvi meu pai dizer que, mesmo entre o clã principal da família Lin, esses dois são considerados elites. O homem se chama Lin Shen, enquanto a garota é conhecida como Lin Kier. Lin Shia disse solenemente. Ah! Lin Dong sorriu um pouco quando acenou com a cabeça, antes de se levantar e caminhar em direção aos convidados enquanto Lin Shia o seguiu rapidamente. Quando eles viram os dois saírem, os membros da geração mais jovem nas áreas de treinamento também pararam seu treinamento. Sua intuição lhes disse que os seguintes eventos talvez sejam bastante excitantes. Imediatamente, eles se viraram para olhar um para o outro antes de parar o treinamento e seguirem silenciosamente. Quando Lin Dong chegou ao salão de visitas, ele estava a tempo de ouvir risos de dentro. Logo depois, ele atravessou a porta quando seu olhar varreu o interior do auditório. Dentro do auditório, havia poucas pessoas. Além de Lin Zeng Tian, Lin Xiao e o resto, Lin Feng e companhia, que haviam sido estranhamente expulsos anteriormente, também estavam aqui. Quando viram Lin Dong entrar, um sorriso pareceu passar pelos seus olhos. O olhar de Lin Dong simplesmente varreu Lin Feng e companhia antes de pausar para os dois que estavam sentados à sua frente. Os dois consistiam em um homem e uma mulher, o homem parecia ter cerca de 14 ou 15 anos de idade, tinha uma figura alta e bem construída, enquanto sua aparência também era bastante bonita. Vestida com esplêndidas roupas, ele realmente não se parecia com nenhum indivíduo comum. A menina usava roupas femininas brancas e seus looks elegantes estavam em movimento. A coisa mais incrível sobre ela era que parecia haver dois brilhos em cada um de seus olhos. À margem de suas púpilas, a luz azul parecia fluir, tornando-a extremamente encantadora. Entre as gerações mais jovens neste lugar, apenas esses dois conseguiram fazer com que o coração de Lin Dong tremisse um pouco. Enquanto Lin Dong estava observando os dois, ambos lançaram seus olhos para ele. O homem ligeiramente ergueu as sobrancelhas, nos cantos de sua boca pendia um sorriso misterioso, enquanto isso, uma pequena surpresa percorreu os belos olhos das garotas de branco. Esses dois devem ser aqueles que a irmã Lin Xia havia mencionado, Lin Shen e Lin Kier. Este pensamento refletiu na mente de Lin Dong enquanto ele caminhava para os convidados e se curvava respeitosamente para Lin Zeng Tian, que estava sentado no assento principal. He he, Donger, este é o líder do grupo do clã Lin desta vez. Você deve cumprimentá-lo como velho senhor tal. Ao ver Lin Dong entrar, Lin Zeng Tian apontou para um homem idoso de cinza ao lado dele enquanto ele riu e disse. Este jovem recebe o velho senhor tal. Lin Dong olhou para o homem idoso de cinza enquanto sua expressão tremea ligeiramente. A força do velho senhor tal provavelmente já estava no nível Yuandang perfeito. O poder do clã Lin não devia ser subestimado, mesmo um mero líder de grupo possuía esse nível de força. He he, ele é realmente talentoso. Parece que seu desejo será finalmente cumprido na reunião do clã daqui a dois anos. O velho senhor tal riu quando olhou para Lin Dong. Velho tal, o clã não reconhece a força por sua aparência. Ao ouvir as palavras do velho senhor tal, o homem sentado ao lado da garota de branco não podia deixar de rir suavemente enquanto falava. Depois de ouvir isso, o velho senhor tal também parecia um pouco envergonhado. Ele olhou indefeso para o homem antes de virar o olhar para Lin Zeng Tian. Lin Zeng Tian, velho amigo, por nossa viagem ao antigo túmulo desta vez, você quer que eu traga Lin Dong? Sim, Lin Dong é um excelente especialista, experimentar provas seria bom para ele. Desta vez, espero que você tome conta dele. Lin Zeng Tian disse com entusiasmo. O velho senhor tal murmurou por um momento antes de finalmente balançar a cabeça, desde que você pediu, eu concordo. Eu farei o meu melhor para garantir sua segurança. Muito obrigado, velho amigo. Ao vê-lo concordar, Lin Zeng Tian ficou encantado, mas, completamente inconsciente do olhar deprimido de Lin Dong. Espere! Assim que Lin Zeng Tian expressou seus agradecimentos, uma voz de repente soou neste momento inoportuno. As sobrancelhas do velho senhor tal levemente franziram quando ele olhou para o homem que falou e disse em um tom indefeso, Lin Zeng, o que é agora? Velho tal, nossa viagem ao antigo túmulo desta vez é bastante importante. Se deixamos casualmente alguém se juntar e ele se tornar um fardo, como poderíamos explicar isso aos anciãos quando retornarmos? Lin Zeng Tian sorriu enquanto falava. He he, você não precisa se preocupar com isso. Dada a força de Lin Dong, ele não se tornará um fardo. Lin Zeng Tian sorriu apressadamente quando ele disse. Oh, velho, senhor Lin Zeng Tian, para este assunto, as palavras são inúteis. Se ele quiser nos acompanhar, ele deve mostrar que ele tem um pouco de habilidade. Lin Zeng levantou o queixo para Lin Dong, todos sorriram quando ele disse, você não concorda. Neste ponto, todos os outros também entenderam que Lin Zeng claramente desejava provocar Lin Dong. Atrás de Lin Zeng, as brincadeiras foram reveladas em Lin Feng e seu grupo, enquanto Lin Zeng Tian as expressões do resto ficaram um pouco feias. Você? Lin Zeng Tian não estava acostumada com a atitude dominadora desse tipo. Imediatamente, suas longas e brilhantes sobrancelhas se ergueram, enquanto a raiva era revelada aos membros mais novos da família Lin, que já haviam cercado a sala de visitas. O que você quer? Como a parte implicada, Lin Dong pareceu bastante calmo. Tenha uma luta amigável comigo, se você puder durar dez rodadas comigo, eu lhe darei as qualificações. Lin Zeng levantou-se quando ele friamente disse. Lin Dong virou-se e saiu da sala de visitas. Se eu o derrotar, nunca mais mencione esse assunto.